ok pessoal então agora vou mostrar pra vocês como fazer pra mudar esse fave icon aqui ó deixa eu reduzir aqui pra vocês podem ver melhor seria esse cara aqui ó deixa eu maximizar aqui um pouquinho aqui olha só esse íconezinho aqui estão vendo o facebook tem esse f aqui nós temos esse cara aqui certo o juno tem esse símbolo aqui o gmail tem esse símbolo aqui esse íconezinho então eu vou mostrar pra vocês exatamente agora como fazer pra mudar isso daqui eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou arrastar para que ele fique porque vocês possam estar enxergando então ele tá ok beleza então olha só como é que eu faço eu já vou mostrar existem muitas formas de fazer a gente poderia ir aqui aqui pelo file zila achar esse five five icon aqui é porque se você olhar aqui ó claro que vou mostrar uma forma bem mais fácil de fazer isso mas olha só pessoal por exemplo vamos porque é aqui ó se você abrir aqui ó vamos voltar aqui pra ir para o nosso profundo que utilitários aqui nós temos aqui o ele propriamente dito sarifa então na é nele eles têm que o feio e icon está vendo aqui ou seja é esse é o cara aqui então poderia abrir esse cara alterar aqui alterar ele as configurações dele pode ser com o punch aqui beleza aqui ó eu só maximizaria aqui ele é pra você poder botar um eu o que que eu fiz eu peguei um desse aqui eu peguei esse feio e aí com aqui é que tá na raiz do sarifa tá certo ou seja é você poderia localizar o o o save icon aqui tá certo seria só você é localizar esse feio aqui é o arquivo dele e fazer alteração normal tá certo então o que acontece que o seguinte eu não vou fazer para o modo mais difícil já vamos fazer do modo mais simples possível aqui pra gente não perder tempo então o que eu fiz eu eu peguei já aqui ó já coloquei aqui o ícone e com 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 o ícone então peguei exatamente aquela dimensão abrir ele certo é e se você abrir aqui com o ponte ó tá vendo aqui então tá aqui ele eu fiz esse cara aqui e aí salvei pode fazer um pouquinho mais ele vai diminuir o tamanho não tem problema nenhum e aí eu simplesmente posso estar adicionando ele então como é que faz para mim adicionar ele vamos minimizar aqui é onde é que nós estamos aqui nós vamos alterar ele a quando é que vai para alterar ele vem aqui no general settings é o primeiro aqui do sarifa veja que sempre dentro do sarifa e tem aqui ó o custom file file então aqui vamos fazer o upload dele daqui enviar arquivos selecionar aqui tá tá aqui dentro do outro lado né tá aqui dentro de utilitários até vou pegar e vou copiar ele ó e eu vou copiar ele já para ficar e ficar certinho aqui e depois a gente quer fazer uma mudança mudar um problema no site alguma coisa assim já vamos colar ele aqui dentro e está aqui ele chegou aqui meu filho eu gostava como eu gostava como eu fui na aula hoje então tá bom almoçar já tô indo só vou terminar aqui me chamando para almoçar tudo bem vamos salvar esse cara aqui tá e agora nós vamos atualizar ele vamos ver aqui ó a opa agora se tu tá vendo aqui deixa eu ver se aqui ele já vai mudar também opa é aqui que tem que atualizar acostumado com as telas lá em cima né então tá aqui vejo que ele já mudou o nosso ícone lá em cima botou um N aqui de Neri né acho que ficou mais bonito né enfim agora tá atualizando o tema aqui e também tem uma outra forma de você fazer isso aqui pessoal enquanto ele tá atualizando lá aqui em aqui em deixa ele terminar de abrir aqui o meu amigo a internet tá um pouquinho lenta mesmo mas tudo bem só tem uma outra forma de você mudar aqui que é assim deixa eu ver aqui em em aparência tem aqui a aparência tem personalizar aqui dentro desse personalizar aqui você também tem as opções para mudar aqui esse ícone tá vamos abrir aqui tá um pouquinho lento não sei porquê aqui aqui também você tem a opção vai ter aqui a opção de a identidade do site certo de personalizar ele ele tá abrindo aqui ainda tá vendo aqui ó selecionar arquivo ó então aqui tu pode fazer também a mesma coisa pegar esse cara aqui selecionar ele tá então aquele pede para recortar aqui no tamanho tanto poderia fazer essa mesma coisa é por aqui também então mandaria que alterar já a gente já fez né na verdade já fez aqui aqui é só para mostrar então pessoal que você teria então essa segunda possibilidade de fazer exatamente a mesma coisa só mandaria salvar aqui publicar certo então você faria a mesma coisa também por aqui certo então tá aqui mostrado então como fazer para mudar o ícone um grande abraço até mais e tchau